E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador para aquisições de maio parte 3, com dois Omnibus, Zorro e muito mais. Começando aqui com Biblioteca Maurício de Souza Mônica, 1970. Muito aguardado por mim essa edição. Então, já comecei a ler, cheguei à conclusão que eu já tinha lido algumas historinhas de 1970, não sei aonde, sinceramente. A edição está linda, só não gostei das notas de rodapé moralistas, vou fazer um vídeo sobre isso. Um tempo, ao meu ouvir, em que as histórias eram melhores, porque não tinham esse falso moralismo que tem hoje em dia. Porque, galera, por exemplo, tem uma história aqui, que as crianças atiram uma pedra na cartola de um mágico e acerta na cabeça dele. Velho, e depois tem uma nota de rodapé moralista sobre isso. Ridículo, porque Turma da Mônica é sobre bullying. E se você matar a principal coisa, o bullying, não tem mais Turma da Mônica, né? Que seria o Cebolinha e os meninos fazendo bullying com ela. Então, o que vale mais? Uma pedrada ou um bullying diário e repetitivo? Claro que o bullying diário e repetitivo é muito pior. Então, é ridículo. Notas de rodapé. Porque se você for moralizar tudo, não tem história. Né? Ridículo, mas... É, com certeza as histórias são melhores do que atualmente. Temos também Star Wars, Darth Vader... Um laser... Uau! Um laser... Sem nome, sem nada. Esse realmente foi diferente. É... Vamos lá. Um laser... Um pouquinho do Omnibus Gostei desse laser Aqui na lombada A espada, né? O sabre Temos Zorro Galera, não tem nenhum zorro na minha coleção Meu primeiro zorro É imperdoável porque é um negócio que vendeu milhões de exemplares Conhecidos pelos nossos pais, pelos nossos avós Sabe? Qualquer colecionador tem que ter pelo menos uma edição E experimentar aí as histórias antigas Ver o que acha Não precisa colecionar, mas Se você é colecionador de quadrinhos Se você é apreciador de quadrinhos Pelo menos uma edição de Zorro Você tem que ter na coleção Aqui é um negócio que vendeu milhões de exemplares Né? A edição parece estar bonita Vamos prosseguir com Marvel X-Men 39 Traz várias revistas, né? Deixa eu ver aqui Planet Size X-Men 1 Os Novos Mutantes X-Corp, Wolverine E S.W.O.R.D. As maiores sagas dos X-Men Com o complexo de Messias Acho que é uma trilogia, né? Tem mais duas partes aí Trezentas e vinte páginas Trezentas e vinte páginas Demolidor 2 Demolidor 2 Esses desenhos antigos me agradam muito A saga do Superman 13 Fazer Batman 5. Batman 6. Mulher-gato 6. Isso daí, galera. Essas são as aquisições do dia. Até a próxima.